Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernando Blume, sou produtor rural de Teutônia, Rio Grande do Sul. E vim aqui relatar um pouco da minha experiência com o produto Parastário Plus da inspeção animal. E quem me apresentou ele foi a vendedora Zenila Fernandes, que aliás é uma vendedora muito atenciosa e comprometida em esclarecer todas as dúvidas. Enfim, eu tinha bastante problema com carapatos, pois comprava o boi da fronteira e consequentemente ganhava uma tristeza. Mas nenhum produto que eu testei deu um resultado tão satisfatório que nem o Parastário Plus. Pois além de ele não deixar resíduos na carne, pois é um produto meopático, ele não causa estresse no animal, pois é um produto de fácil aplicação. Não há necessidade de prender o animal para aplicar. Dá para aplicar na saleira, no coxo, então é muito fácil a aplicação. E é isso, eu usei. Recomendo para quem tem bastante problema de carapato, mosca de chifre, berne. Produto muito bom, excelente. Use e recomendo. Certo? Valeu pessoal!